Um, dois, três, testando, um, dois, três, testando. Fala meu povo, aqui quem tá falando é o Uriel, também conhecido como Darkness, Lorde Day e outros demais apelidos na qual eu só falo em alguns vídeos e depois varia porque eu não sei muito o que dizer. É, tô enrolado. Bom, diferente de antes eu tava doente, não tava conseguindo falar direito, mesmo assim eu gravei o vídeo de aniversário de Valkyria, ô eventuzinho lindo. Sério, pra quem tá vendo agora e não sabe muito do que eu tô falando, está atuando, já faz alguns bons 12 ou 13 dias, não sei exatamente, o evento de aniversário de Valkyria que já completou um ano. E neste aniversário a gente teve vários e vários eventos que sucederam, desde o início até agora. Personagens novos que tão surgindo, é, alguns muito bons, diga-se de passagem. Além de alguns ganhos a mais, que eu nem esperava que ia ter pro Brasil. Diferente disso, podemos agora chegar ao nível 65. Esse é o melhor ganho de todos. Antes o nível máximo estava taxado em 60, agora estamos em 65. Vou adicionar também mais duas, mais duas histórias. Eu acho que é o 25, 26, é 27, é 28. Tá aí no banner, vou deixar mostrando aí pra vocês, porque eu tô sem papel agora. Eu gosto de falar sem papel, porque pelo menos sai natural. Mas com papel é melhor, digamos de passar. Beleza, além dessas pequenas atualizações, além de correções, tivemos também uma correção no APK. Pra aqueles que estavam acompanhando meus vídeos, sabiam que eu tava gravando pelo celular e que eu demorava muito pra postar, porque eu gravo no celular e pra eu gravar no celular é uma belezura. No entanto, eu consegui fazer a gravação no emulador. Foi quando a ATI me detectou e simplesmente bloqueou o emulador. Porque ela tava tentando evitar o máximo de hacker possível. Mas, na última atualização da Valkyria que teve, saiu com uma nova espécie de login que faz uma alta indicação à sua conta. Então, se você estiver emulando no emulador que faz uma... Como é que eu posso dizer isso? Em um emulador que faz um campo virtual, a ATI vai detectar que isso não tá sendo válido e que pode ser usado hack. Isso já é considerado hack, pois você já está emulando em um dispositivo que não é um celular. Então, ela rapidamente já vai mandar uma notificação no teu navegador dizendo que aquela aplicação não pode ser efetuada. No entanto, alguns emuladores têm a capacidade de não fazer esse campo virtual, mas sim de gerar como se fosse o celular. Um verdadeiro emulador mais moderninho, digamos de passagem. Então, o que eu estou usando no momento se chama BlueStack 3, que é um dos melhores e mais recomendados emuladores. E nele, você não precisa fazer muita coisa. Meu antivírus tá desbloqueado, então eu acho que isso já facilitou algumas coisinhas. Mas, se você baixar o alquíria e entrar, ele vai automaticamente logar na tua conta, já vai estar jogando. E tu já vai poder iniciar um novo jogo ou, se quiser, transferir a tua conta, se tu tiver uma conta salva. Então, atualmente, agora, até a próxima atualização, está podendo ser utilizada emuladores. O que facilita muito a jogabilidade de uns e várias contas para outros. Uma outra coisa, não usem hack no celular, por causa que, de acordo com o aplicativo vai sendo atualizado, outros métodos vão sendo usados para bloquear hack. Então, esse negócio de tentar farmar mais dima com aplicativos ilícitos, ou tentar, sei lá, ter um aplicativo que posso fazer várias contas, mas ele cria um campo virtual, tire. Porque a Ati não vai permitir que isso seja usado e, provavelmente, vai começar a caçar tua conta para ver se tu vai continuar fazendo isso para depois fazer o ban. Isso sempre acontece em várias empresas, então, por favor, prestem atenção no que vocês estão fazendo. E se forem usar, usem com sabedoria, mas não tentem fazer merda no jogo, pois é um jogo online. Caraca, eu usei a palavra merda, mas não é palavrão. Youtube? Enfim, eu só estou dando esse alerta porque eu estou adorando jogar Valkyria no emulador com esta imagem linda, que eu admiro. Porra, eu acho muito bacana jogar esse design num Nutella de notebook. Tá, emulação é emulação, mas tudo bem. Além do que, eu posso jogar em várias contas para poder fazer testes, bugs. E eu estou fazendo isso direto, passei mais de 24 horas jogando Valkyria, simplesmente fazendo testes com contas. E eu prestei atenção que em Valkyria Nutella, está praticamente te dando personagens para tu ser forte, para tu mostrar que o jogo é bom para você querer mais, mais e mais. Sendo que antigamente também era bom, você chorava para caramba para ter um Thor 3 estrelas. Agora você consegue isso em um dia. Literalmente, porque se tu aproveitar o aniversário, você vai ganhar o bilhete, ainda vai ter a promoção. E ainda vai ter a ficha. A ficha de herói 3 estrelas. A promoção do novato, que você gasta 1.500 e ganha um herói 5 estrelas. E mais o evento de aniversário, que você ganha um bilhete para conseguir um herói 5 estrelas. Então, tipo, tu só tem a ganhar. E nesse evento de aniversário, é ganhar muito, velho. Então, aproveitem quem está jogando. Se você tem um PC e consegue emular, tente criar uma nova conta por ele e ver, fazer testes, essas coisas. Porque o bom é variar, é tu fazer as coisas. Enfim, aqui eu posso dizer que se você só queria saber sobre algumas coisas que eu descobri ou não, é até aqui que eu posso lhe falar. Porque eu vou dar já uma outra explicação sobre outra coisa agora. Então, se você não quiser saber mais, tudo bem. Aqui já não vai ser nada relacionado ao jogo, mas tem a ver ao jogo. Tipo, não é relacionado a gameplay, não é relacionado a dicas. Mas, vai ajudar muito. Então, se você queria só acompanhar até aqui, já tá bom. Beleza, obrigado por ter assistido. Valeu. Curte se você... Se você tá gostando mesmo do canal, curte, né? Se você é novo, se quiser se inscrever, eu aceito. Ponto. O que que eu quero falar agora? Nesses últimos dias, vocês prestem atenção que eu dei uma pausa nos vídeos por dois motivos. Primeiro, fiquei doente por 10 dias. Cara, fiquei muito ruim. Então, eu não pude postar os vídeos nesse período, fazer gravações, edição e fazer a minha programação. Pois eu já tenho uma programação feita. No local vai ser dois vídeos por semana. Só que eu não consegui fazer enquanto eu tô doente. No entanto, quando eu melhorei, eu tava conversando com alguns colegas no meu grupo, que eu tenho no WhatsApp. E conversa vai, conversa vem. E eles me deram uma ideia muito bacana. Que é de desenvolver um site mostrando o básico dos personagens. Porque o site que tem é o site oficial da Atima, só que ela é totalmente em japonês. E pouca gente tem acesso. E tem que traduzir a page. Então, pra isso, eu tô tentando, eu vou ser sincero, eu tô tentando, desenvolver um site BR. Sem, digamos assim, como é que eu posso explicar? Sem ser parceiro da Atim. Sei que eu não tenho a permissão pra fazer algumas coisas, mas tipo, eu não vou usar a imagem dela. Só vou usar as imagens de prints que são de jogadores, que tem um personagem e tal. E vou dar uma base do que eu sei sobre o personagem naquele site. Então, eu vou deixar no link na descrição aqui, da primeira base do que eu já fiz. Que no caso, eu fiz a classe dos AESs. Alguns deles, pois eu não tenho todos. E tentei formatar um jeito simples e razoável. Então, se você tá vendo pela versão... Desculpa. Então, se você está vendo pela versão de celular. Ao acessar o link, você vai ser jogado ao site na versão de celular. Então, ele é um pouco limitado. Você vai ter... É muito simples o site. Só vai ter que acessar o link de AESs e você já vai ver a lista de personagens. Escolhe aquele lá e dá uma lida. Não tem muito detalhe? Não tem. Só tem um detalhe suficiente. Como resistência. Do que deixa ele forte, do que deixa ele fraco. Noção sobre a habilidade dele. E também mostra o status. Que é uma base que você pode comparar com outros personagens. Então, por enquanto, só tem os AESs e não são todos. Eu ainda vou atualizar para as outras classes e organizar direitinho para vocês que usarem. Ainda vou atualizar muita coisa no site. Então, se der certo. Se eu souber que o povo tá gostando, eu vou continuar com o projeto. Agora, se não, com o tempo eu tiro o site do ar. Mas, eu tô tentando fazer isso para ajudar o povo. Então, se você que tá vendo esse vídeo. Achar que a ideia é boa. Comenta nos comentários. Ou então, entra lá no site. Manda um e-mail para mim. Dando dicas. Dando sugestões para eu poder ajeitar o site. Então, eu tô trabalhando direto nesse site. Para poder fazer a atualização. E então, eu meio que distanciei dos vídeos por causa disso. Então, por favor. Se você acha que é uma boa ideia. E que pode dar certo. Me ajude também dando dicas. E possivelmente trocando ideias. Se quiser falar comigo. Você também pode acessar a minha conta. Com a Darkness. Que é lá do jogo. Fale comigo no IPv. No privado. Eu respondo. Tô online. Agora com o emulador. Tô online quase 24 horas. Então, não importa o horário que tu manda o meu site. Eu vou te responder. Além desse fato. Você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Para conversar. Trocar ideias. Falar com o povo. Pô, é muito legal. Tem uns colegas lá que é muito doido. Mais doido do que eu. Então, eu tô fazendo de tudo para ajudar vocês. De todas as formas. Tanto em vídeo. Quanto em site. Então, se vocês acharem que essa ideia é boa. Me ajudem. Ok? É só isso que eu queria te falar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Fui. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal se você é novo. E aí E aí E aí E aí